Grandona é uma empresa que você já conhece. Agora, eles estão vindo com uma novidade bárbara. Estão trabalhando com arquitetura e decorações para você decorar completamente o ambiente que você tem dentro da sua casa com mármore, granito, porcelanato. E também, preste atenção, para você que é lojista, decorar a sua loja por inteiro com mármore, granito ou porcelanato e ainda todos os artigos que você precisa para deixar a sua loja linda de morrer. Mas depois eu volto falando sobre essa história. Primeiro vamos falar de mármore e granito, que são pedras bárbaras para deixar realmente a sua casa muito bem decorada. Você sabe que é um material extremamente prático, não é? Você vai encontrar em várias cores, em várias medidas diferentes e que hoje todos os arquitetos e decoradores já chegaram à conclusão de que é o ideal para deixar o ambiente sofisticado. E, ó, com muito pouco você deixa a sua casa um avião. Quer que eu saiba, linda? Uma rádio? Aqui, crema marfil. Essa pedra é linda e na medida que você está vendo, do 30 por 40, vai sair a 68 reais o metro quadrado, tá? Preço nota 10 para ninguém colocar defeito, gente. Isso é porque é direto da fábrica, viu? A grandora realmente arrebenta e ainda facilita em três vezes. Esse daí é o porcelanato, é uma linha maravilhosa. Inclusive você vai encontrar vários tipos diferentes. Essa parte aqui está divina. Olha, faz parte da linha Mares. E você vai encontrar natural ou polido. Natural, como aqui você está vendo, olha, na medida de 30 por 30, 31 reais e 37 centavos no metro quadrado. Também está um preço espetacular. Aí tem da linha Gema, que está super bonita. Essas pedras aqui, olha, essas três polidas, está na medida de 40 por 40. Você vai pagar um preço especial também de 43 reais e 45 metros quadrados. E tudo eles podem facilitar em até quatro vezes. Vem consultar de segunda a sexta das 9h07, no sábado das 9h05, a finida dos Imarés, 1057, Moema. E tem também na Almirante Lobo, 1456, no Infiranga. Telefone 543-5921 ou 273-8652. Aproveite.